Um grupo criminoso estava usando o aplicativo Discord como isca e ferramenta de manipulação contra jovens garotas. Vídeos e conversas que incentivavam a automutilação, crueldade contra animais, abuso contra menores de idade e tudo aquilo que se considera hediondo. Tudo acontecia ao vivo a partir de um desafio criado pelos criminosos. O programa Fantástico, exibido pela Rede Globo, recebeu materiais de ativistas que investigam crimes na plataforma que mostravam fotos e vídeos de pessoas se ferindo com lâminas. Ao vivo então, os criminosos desafiavam as pessoas a praticar violências contra si ou contra animais, em uma forma de diversão altamente cruel. Vamos falar de tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o caso dos criminosos do Discord que foram denunciados recentemente pelo programa Fantástico e que virou uma pauta, porque é um tipo de crime que não é tão incomum de acontecer e eles não são os únicos a fazerem tal tipo de crime, né? Hoje eu tô aqui com o Diego Black por trás das câmeras, que vai me dar a meta de likes pra esse vídeo de hoje. Mate o like que hoje eu quero 13.202. 13.202 likes e então bora pra história. Em setembro de 2022, em São Paulo, uma garota de 13 anos, usando uma máscara de caveira, tentou sufocar um gato da vizinhança e colocar uma faca dentro dele. Ela ainda teria colocado o fogo em um pedaço de papel e ateado no gatinho, de acordo com a veterinária e ativista que cuidou do caso na época. Esse caso ficou muito famoso e explanou uma das pessoas que tava envolvida dentro desse grande esquema ali, né, de conteúdo impróprio dentro do Discord. Por que ficou famoso? Porque quando ela foi atirar fogo no gato, ela colocou fogo na própria casa. Então a casa dela pegou fogo, foi um karma instantâneo, né? Só que a própria garota, em vez de se espantar com toda a merda que ela tava envolvida, né, ela registrou um momento dos bombeiros na casa dela, em uma postagem e disse o seguinte, botei fogo na casa, da hora. Na época esse vídeo foi colocado em uma comunidade que tinha 16 mil pessoas. Lá a gente tem ali os grupos de Discord, né, abertos, lá cada um tem um server e tal. E foi colocado em um desses que são maiores, que são mais populosos, pra poder transmitir tudo o que tá acontecendo, desde a tortura que ela tá fazendo até o momento onde chegam os bombeiros. Já em outro caso, a gente teve uma jovem que escreveu o nome de um desses servidores nela mesma, o que também é uma prática. Ou fazer o mal contra um animal, contra outra pessoa, ou fazer o mal contra você mesmo, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre a nova investigação que o Fantástico apresentou nesse último domingo. De acordo com essa nova investigação, o sistema funciona da seguinte forma. A vítima é forçada a cumprir desafios. Se não aceitar, suas fotos íntimas são vazadas. Um dos bandidos tem vários aparelhos de armazenamento, além de uma coleção chamada Backup das Vagabundas Estúpidas. Em cada pasta, tem o nome de uma vítima. São dezenas de meninas violadas, chantageadas, expostas e catalogadas. Em uma das pastas, tem uma menina de Joinville, Santa Catarina, de apenas 13 anos. Em agosto de 2022, ela deixou um bilhete e fugiu de casa. Foi atraída por um rapaz que conheceu no Discord. Durante duas semanas, ela foi drogada e forçada a ter relações sexuais com diferentes agressores. Inclusive, alguns desses crimes foram transmitidos no próprio Discord. Ela viajou mais de 500 quilômetros em um carro de aplicativo e ficou numa casa em São Paulo. Na casa, existiam outros adolescentes que também tinham fugido de casa, na mesma situação. Todos aliciados por Carlos Eduardo Custódio, de 21 anos, conhecido como DPR. A menina foi convencida a voltar pra casa depois de algum tempo e persistência da irmã. Então, esse caso, ele revela algo importante. Ele revela quem tá por trás de toda a situação, porque ela foi pro endereço, ela conheceu pessoas, ela foi abusada por pessoas e ela é testemunha de quem são essas pessoas. Como a gente falou, no caso aqui, quem ajeitou tudo foi o tal do DPR, né? Por enquanto, quatro pessoas já foram presas, acusadas de envolvimento de crime de violência contra meninas menores de idade dentro do Discord. E o primeiro deles é o Isaquiel Tomé dos Santos, conhecido como Dexter, de 20 anos, que tá preso desde abril. Somente do Dexter, ao todo ali, a polícia identificou nove vítimas. Inclusive, em um dos vídeos que foram encontrados pela polícia, ele aparece sendo um torturador que tratava um adolescente como escravo assexual. E entre as denúncias que ele enfrenta, tem fotos de meninas nuas, mutiladas e principalmente mutilados com o nome dele, o nome Dexter, na pele delas. Então, quando ele foi pego pela Polícia Federal e teve que depor, o Isaquiel admitiu que tinha forçado elas a se mutilarem, né? Então, tipo, ele basicamente confessou o crime. Inclusive, a polícia, pela confissão dele, pela colaboração que teve ali na investigação, conseguiu o nome das vítimas e procurou as vítimas pra poder ouvir o lado delas, né? E também pra poder oferecer um apoio psicológico. Em um dos textos que mostrava como que ele atuava, né? Ele dizia o seguinte, Ajoelha, se prostra pra mim. Eu sou a porra de um Deus pra você agora. Então, ele falava com ela como se ela tivesse que se humilhar de todas as formas pra poder agradar a ele. E se você ver, não é um negócio que gera lucro, não é um golpe financeiro. É um golpe, literalmente, onde você explora alguém através da humilhação, através de tudo que existe de pior, de um abuso, através de manipulação, por nada. A graça, o resultado final, o ganho dele final, é ver esse outro sendo destruído. É ver esse outro mutilado, é ver esse outro derrotado. Bom, já falou do Isaquiel, agora a gente vai falar do DPR. O Carlos Eduardo Custódio, de 21 anos, quer acusar de aliciar os adolescentes a fugirem de suas casas rumo a São Paulo. Inclusive, entre as vítimas, tem aquela jovem de 13 anos que a gente falou que fugiu de Joinville. Além disso, em um dos vídeos que foi conseguido pela polícia, ele aparece agredindo fisicamente uma adolescente. Ele estava foragido e foi preso na segunda-feira, no dia 26. A terceira pessoa é Vitor Hugo Souza Rocha, conhecido como o verdadeiro Vitor, de 21 anos também, e é o que tem o arquivo backup das vagabundas estupradas que a gente falou aqui. Ele foi preso e junto dele, esse HD, muito escroto que ele tinha, né? E por último, a gente tem o Gabriel Barreto Vilares, conhecido como Lau, que também é acusado de ser uma das pessoas, junto com o DPR, que violentou a sexualidade da garota de Joinville. Além deles, tem o William Maza dos Santos, o Joshi, que foram presos na última sexta-feira. Ao todo, a Polícia Federal já identificou 10 vítimas. A gente tem 10 vítimas identificadas, mas a gente pode ter um número bem maior. No mínimo, a gente tem mais 5 casos que a polícia já está investigando, sendo 3 de São Paulo, um do Espírito Santo e outro do Amapá, mostrando que eles atuavam em vários estados, né? Santa Catarina, como a gente falou, Espírito Santo, Amapá e São Paulo. E além da matéria mostrar quem são os responsáveis, a matéria também indica que o DPE, o Carlos Eduardo, é então o chefe dessa quadrilha. Quando a defesa deles foi procurada, os advogados e a família, nenhum deles quis falar sobre o assunto. Já por outro lado, o Discord também foi procurado e teve que falar sobre o assunto. O Discord falou que não tolera nenhum tipo de comportamento odioso e postou uma nota que eu vou ler pra vocês. Nós somos um produto gratuito para mais de 150 milhões de usuários. Ao redor do mundo e de tempos em tempos, conteúdo mal e comportamento mal vão acontecer. Nós trabalhamos ativamente para remover esse tipo de conteúdo. É complicado, né? Porque pelo marco civil do Brasil, hoje a plataforma não tem responsabilidade, entendeu? A única responsabilidade que ela tem é o seguinte, tem isso rolando lá, o Ministério, por exemplo, entra com uma denúncia, fala que tem algum tipo de conteúdo impróprio e a plataforma não faz nada. Aí ela pode ser multada, por exemplo, ou ela pode ser até derrubada, que é o que acontece de vez em quando com o Facebook, por exemplo. Lá nos Estados Unidos, o Discord também já vem sendo questionado pela justiça. A gente teve um caso por lá de uma menina de 11 anos que foi vítima também de chantagem por conta de um nude que o cara convenceu a garota pequena a fazer e tudo mais. Ela enviou, depois chantagearam ela, fizeram ela encontrar os caras, exploraram sexualmente ela, exploraram sexualmente ela nas redes sociais e por conta disso ela tentou tirar a própria vida. Esse caso ficou tão forte que agora a plataforma está sendo processada também. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente tem um debate muito grande de qual é a responsabilidade da plataforma quando existe um tipo de crime como esse. Por exemplo, teve o caso da bruxa do Guarujá, lembra? A mulher que não era bruxa, que foi apontada como bruxa, que foi linchada por 100 pessoas, basicamente. Qual que é a culpa, a responsabilidade do Facebook dentro disso aqui? Que permitiu que uma mentira que causou uma morte pudesse ser espalhada. Ou então, qual que é a culpa do Discord num caso onde pessoas usam da ferramenta para poder ter contato com menores de idade, aliciar essas pessoas e até mesmo causar mortes? Que é o que acontece quando alguém, depois de muita vergonha, né? Tira a própria vida. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e comentar pra gente um tema que você quer ver por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto